E aí rapaziada, meu nome é Zezio Pinto, mas pode me chamar de Zezão? Tô com preguiça, hoje eu tô com preguiça rapaziada, hoje eu tô com preguiça. Não vou dar o bordão inteiro porque hoje eu tô com preguiça. Hoje tá quente meu parceiro, tá calor pra caralho. Eu tô aqui ó, o vídeo hoje vai ser assim ó, gostosinho pra vocês. Não vou botar uma camisa, ah mas Zezão tem que trabalhar de roupa. Não, você não manda em mim, você manda em mim, você não manda em mim. Então eu vou ficar aqui ó, confortávelzinho porque hoje o vídeo vai ser pra ser agradável. É pra agradar você e agradar a mim, entendeu? E aí rapaziada, a gente vai ver memes, como todo mundo já sabe. E é isso, se você não gosta, você vai ter que gostar porque não tem essa de não gostar. Se tu não gosta, você é obrigado. E é isso, programa de televisão que dava dinheiro. Eu com 8 anos. Oh, ninguém ligou ainda! E eu não vou ligar porque minha mãe não deixa. Nem mãe! Ninguém acha! E olha eu ó, eu achei ó, ele tá sem perna. Olha que puto! E ninguém ligou ainda! 35 mil reais! Oh mãe, deixa eu ligar! É 35 mil reais! Puta que pariu! Rapaziada, ainda hoje fica reclamando de a Blaze, a não sei o que tigrinho. Rapaziada, antigamente era pior do que hoje. Antigamente não era essa porra de tigrinho não, essa porra aqui ó. Era o maior golpe já visto na fase da terra, meu parceiro. Não sei se você tá ligado, mas na televisão eu sei. Pra quem não tá ligado aí, pra quem é a Nutellinha. Na televisão todos os dias tinha um canal. Tinha um canal que era o canal do golpe. Todo dia dava esse programa aqui, um programa assim, parecido assim. Aí botava um jogo de sete erros e tinha que você acertar os erros, beleza. Só que aí tu olhava assim e falava ó. Só que uma criança de cinco anos consegue acertar. E o prêmio era o quê? 35 mil. Só que era só ligar pro bagulho. Só que ninguém ligava, ninguém ligava. Por alguma mágica, ninguém ligava pro bagulho pra ganhar 35 mil. Então você se sentia um gênio. Só que quando tu ia ligar, o que acontecia? Tu ligava e não atendia. Tu ligava e não atendia. Aí quando fosse ver o final do mês, a cobrança vinha lá. 10 mil reais só de conta de telefone. Como que eu sei disso? Fiquei um mês aí sem comer comida. Por causa desse motivo aí. Chata! Olha o moleque ali. Like some foda. Que moleque filha da puta, mané. Caralho, não dá nem pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Você brincava de pique-escônica assim. Filha da puta aqui não tem como ver. Não tem como ver. O moleque se tornou um lixo. Quando eu brincava de pique-escônica sempre tinha um vagabundo que ficava fingindo que era lixo. Mas ele não se tornava lixo. Ele só ficava do lado do lixo. Cês moleque aqui é rato. Isso aqui é rataria fazer um bagulho desse aqui, meu parceiro. O cara conseguiu bater o carro parado, não pegou o caminhão lá atrás. Olha essa vaca aqui. A vaca no... A vaca no... A vaca aqui. Bota a mão. Caralho! Não, calma aí. Que porra é essa? Como que o cara... Como que o cara meteu uma vaquinha dentro? Caralho, a vaca tá confortável. Confortável, mas não tá, mané. Pra que tu paga frete de caminhão? Pra que tu paga cem conto de frete de caminhão se tu pode pegar e meter tua vaquinha? Meter tua vaquinha não. Aí também não. Botar tua vaquinha dentro do teu carro, bota lá no porta-malas e leva pra tua fazenda. Tá de sacanagem, rapaziada. Isso aqui ó, mente visionária, mente bilionária. Tua vaquinha também deve tá... Pai, essa vaca feita aqui. Fudeu. Joga o carro fora. O que é isso na sorelha? Eu não sei. O que é isso? Que isso? Calma aí, calma aí. Isso aí não é mágica não. Isso aí é feitiçaria, meu parceiro. Mas tu quer arrotar. Isso aí não é mágica não. Isso aí é feitiçaria. Tu botar assim... Ah, vou tirar uma moeda. Beleza, tira aqui. Ah, vou tirar outra moeda. Beleza, tira aqui. Aí fica milionário. Isso daí é mágica, beleza. Mas eu gosto de tirar comida, meu parceiro. Isso aí chama esse carro pra ser presidente da África que acabou. Acaba com a família do planeta Terra. Só ficar botando a mãozinha nas crianças lá. Vou nem falar mais, mano. Você no clipe de um homem. Bora filho. Tira esse tênis aí que já vai ver, vai ali ó. Bora filho. Vou pular de tênis e pulo. O celular viado. Puta que pariu. Puta que pariu. Ah, isso aí é feio parceiro. Ele falou que ia pular de trânsito e pulou de trânsito e tudo. Até com o celular. Tá mais que certo. Tá mais que certo. Eu falei eu mesmo. Piscinão desse aí que parece uma praia porra. Não, calma aí. Por que também essa piscina? A piscina não tem borda. A piscina não tem borda. Só tem um buraco pra cair otário mesmo. Ai, que merda de piscina merda é essa? Pra tu cair e capotar no negócio? A água também é suja. A água é verde. Pra mim é suja. Não, na real não. Pra mim é coisa linda. Pra mim é coisa bonita. Ué, tá pintando invisível? Caralho! Caralho, vou comprar essa porra dessa caneta invisível. Olha, caneta... Qual é essa caneta? Não sei que porra de caneta não é. Caneta neon, caneta... Caneta ultravioleta, sei lá. Passar isso aí na cabecinha do amigo, ó. Tô só falando mesmo, né? Tô todo... Não tô conseguindo... Dialogar sem falar uma pederastia. Botar isso na cara do seu amigo e depois ir pra festinha. Não fala, não fala. Só fala quando acabar a festa. Quando acabar a festa, ele vai ver as fotos que tu tirou com ele. E você assim, ele vai parecer um palhaço. Faça isso aí, cara. Pode fazer, pode fazer. Compra a caneta e faz no teu amigo. Misericórdia. Puxa chovendo. É quando chove. Olha aqui. Caralho, tá dando até onda. Eu vou ali. Vai lá. Puta que pariu. Caralho. O moleque tá achando que tá porra. Tá andando de jequechino da água. Tá surfando com a bicicleta. O moleque só capotou e foda-se. Quer pegar onda com a bicicleta, dá nisso. Como no trânsito, as motos são como jet skis. Ladão hoje tá atualizado. Já falei em outro vídeo. Ladão não rouba mais de moto. Ladão rouba de cavalo. Carvalho chave. Ou então de patinete. Tu pega teu patinetezinho. Bota um capuz assim pra cabeça. Pra ninguém te reconhecer. E vai andar de patinete. Tem uma velha rica na rua. Pegando as compras da Louis Vuitton. Tá no bobeira? Lau. E vai andar de patinete. Vai andar de patinete. De preferência aqueles que não é elétrico. Por que ser isso daquele playboy. Tem que ser aqueles que tu vai assim ó. Vai pro trono. Já se vai assustar mãe, vai. Eu não esperava por isso. Eu pensei que o cara ia reclamar. O cara tava com uma cara de que ia falar assim. E aí, vai tomar no cu legal. Só mete um. Isso me pegou. Isso me quebrou legal. Pô caralho. Pera aí do nada pô. Do nada. Tô tentando levar meu cachorro pra casa. Porque o cachorro simplesmente estravou no lance. E do nada. Esse maruco. Ele com certeza tava roubando banco de patinete. Elétrico de novo. Tava roubando aquela velha. Aquela velha até agora. E caiu aí ó. Que uma hora o crime não compensa. Uma hora que vai ser pego. Oxi. Ou essa. Calma. Calma. Ele bateu na moto. Ou a moto. Ou um carro virou. Filha da puta. Filha da puta. Atropelou a moto. E continua andando. Ah. Agora tenho seis rodas. Agora bota só o carinha pra andar na frente também. E acabou. Cadê o maruco que foi atropelado? Ai. Ai que dor. Ai que dor. Não. Não. Deve ter doído pra caralho. Eu sei que é na terra. Mas deve ter doído. Mas. Tem aquele ponto. Imagina você. Depois de 20 anos. Aí a tua mãe falando assim. Sabe como que eu conheci teu pai? Aí mostra esse vídeo aqui ó. Cara. Isso aqui é a forma de tu arrumar a mulher da tua vida. Se o cara faz isso aí pra você. Que é mulher. Você que é mulher. Faz isso aí. Que tem que liberar na hora o casamento. Cara te conquistou na hora. Não tem como não te conquistar com um charmego desse aqui. Pô. Tá de sacanagem? Ei. É o seu super motorista. Já estou dentro. Você quer dizer fora? Infelizmente não. É aqui a foto do carro dentro do prédio do maluco. Esse é você? Sim. Pelo menos ele foi te buscar em casa. Tem gente que não gosta de... Que mora em condomínio. Que fala assim. Ah, o Uber não vem até aqui na minha casa. Ele não sobe pra entregar a pizza. Ele levou ao pé da letra. Se tu quer que ele vá lá te buscar. Ele vai te buscar na tua porta. Na porta do seu prédio. Agora tu sobe aqui ó. Entra aqui na porta. Ele dá uma rézinha e vai certo. Isso daí ó. Cinco estrelas. Se der raqueira. Então a Uber aí consegue dar seis. Meus instintos me levando a aproximar do policial. Para puxar a arma dele. Só para ver o que acontece. Ready or not. Here I come. You can't hide. Oxi. O cachorro vai dançando. Bonitinho, mano. Vai falar que tu nunca teve a vontade. Só uma vontade. Uma pequena vontadezinha de olhar. Tá olhando assim pro policial e falar. Porra ali. O meu que tá com um pistolão do lado. Só pegar na mão dele. Só de chacanagem. Só pegar e puxar. O que que aconteceu? Mataram um inocente. Vai falar que nunca te deu a vontade de pegar assim no pistolão do seu policial. Porra. Isso aí todo mundo tem. Todo mundo tem. Vem falar que todo mundo tem. Ai. Ai. Ai minhas bolas. Ai minhas bolas. Vai. Fica brincando aí. Fica imitando eu. Fico imitando. O cachorro fica puro também. Fica aquele mimimim. Fica mi. Ai, 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 ai. Morde. Dá um mordidão nas bolas. Pra acabar. Parou. Não fica mais se imitando. E rapaziada o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Se você quiser comprar camisetas brabas. Pra não andar assim sem camisa. Pode andar sem camisa. Mas comprar camisetas brabas. Loja.com.br barra zezão. Se você quiser se tornar membro. Pra não ganhar porra nenhuma. Mas só se tornar membro e falar assim. Ah. Eu sou membro. Vira membro. Tamo junto rapaziada. Um bem abraço é nóis. Falho. Tchau. 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 Tchau.